Que linda! Que bonita! Flaquinha! Nossa, que princesa! Tá com o chão? Deixa eu ver que linda! Flaquinha, olha aqui, olha! Que linda, meu Deus do céu! Você não está filmando? Tô! Que linda! Que linda! Põe ela aqui dentro do verso! Põe! Vem aqui! Vem aqui, Didi! Vem aqui! Vem, Floquinha! Vem, Floquinha! Vem, Floquinha! Vem, Floquinha! Vem, Floquinha! Vem, Floquinha! Vem cá! Vem aqui, Rude! Cuidado aí pra você não ascar seus mãos! Deita aí, Floquinha, com ele! Olha aqui seus irmãozinho aqui dentro, olha! Deita, Flo! Acho que ela não quer, não! Meu Deus, socorro! Tira, pode tirar! Eu quero o leite! Eu quero o leite! Eeeeeeeeee! Eeeeeeeeee!